Vem, vem, vem cá, amiga. Senta aqui. Deita aqui no meu colo, tá? Eu tô vendo que você tá muito triste, muito triste mesmo. Então, deita no meu colo que eu vou fazer um gafoleio pra você e você vai me contar tudo, tá bom? Então, vem, 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 vem. Sim, amigo, o que foi que aconteceu? Certo. Não acredito, ele traiu você. Qual coincida a sua? Certo. Imagina quando você está muito triste. Imagino sempre, com certeza. Mas relaxa, amiga. Relaxa. Eu tô aqui pra me ajudar. Olha, pessoal, eu sei que é fácil quem tá de fora falar, né? Mas só você sabe o que você está sentindo. Mas bora na tua cabeça, que só fica na vida da gente quando Deus permite, tá? A parte do momento que Deus não permite, essa pessoa sai da vida da gente, então não vale muito a pena. Ou seja, não vale a pena. Então, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão pra frente, uma pessoa tão especial, amorosa. Então, quem vem com ele, não com você. Então, relaxa, fica tranquila, tá bom? Então, relaxa, fica tranquila, tá bom? Então, relaxa, fica tranquila, tá bom? Então, relaxa, fica tranquila, hein? Então, relaxa, fica tranquila, tá bom? Então, relaxa, fica tranquila. E, quando você vai ficar com esse amor, você vai ficar com isso. Hino com isso, não faça, tá bom? Mas não, não veja, não veja, não veja, não veja. a pessoa vai se recuperando, vai se amando. E depois aquela pessoa vai ver que realmente não valeu a pena. Então na minha cabeça, vamos passear, vamos curtir. Você é uma pessoa maravilhosa, um ser humano tão incrível, amiga. Não fica triste não. Deus vai colocar uma pessoa tão maravilhosa em sua vida, que você não vai se lembrar dele, do seu ex. Então relaxe, relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe, relaxe. Eu sei que você está sofrendo muito. E eu sei que é muito difícil essa situação. Mas eu sei que você vai vencer, vai sair dessa. Então relaxe, eu estou aqui para te ajudar. Então relaxe, eu estou aqui para te ajudar. para levantar o teu astral. Vai levantar o teu astral. Vai esparecer mais ao meio. Você vai levantar a minha cabeça, tá? Ah, eu sei que você não está conseguindo dormir direito. Eu sei que você está chorando muito. Esse é um processo. Eu sei que você vai vencer. Tá? Vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau.